E aí galera do Tobi, beleza? Estou com mais um vídeo no canal e dessa vez Minecraft Pocket Edition. E eu consegui achar uma trap de zumbi, um gerador de zumbi. Vou pegar aqui ferro, vou pegar ferro e vou arranjar umas madeiras ali fora, porque um zumbi me matou, eu perdi todo o meu vídeo. Estava com ouro, eu consegui esse negócio que eu catei do outro mapa, que eu tinha, não abandonei o outro mapa, peguei as coisas de lá. Vamos ver aqui no armazém se tem madeira aqui. Não, não tem. Espero que o áudio esteja bom aí, porque agora eu comprei um headset novo, consegui comprar um headset novo. Nossa, só tem pedra. É, vamos ver aqui no baú. Não Tem que colocar aí outro canto Depois a taxa já tá ficando triste, eu vou ter que dormir Vamos dormir lá, né? Tô meio lelé, uixi Fiz até um mapa aqui, ó Nossa casa aqui E a... A casa de mineiros estão ali Vou dormir Tá, consegui acordar aqui, vamo lá Vamo pegar madeira Vamo pegar madeira Vamo pôr a cadeira Vamo pegar a TV Aqui, ó E Também vamo pegar mais madeira, porque vai fazer Tiques É, três madeiras já dá, já E aí Vamo fazer aqui Tiques pegar uns oito aqui pegar uns oito vamos fazer uma espada de ferro peguei a picareta agora vamos fazer a machado não vou fazer porque eu não vou precisar de machado eu vou cortar a madeira na mão mesmo vai ter muito ferro ainda a pessoa não se preocupe tá consegui arrumar aqui como lá na na trep tá gerando muito zumbi lá eu tive alguns zumbi que quase me arrastou lá para lá para dentro do buraco lá que eu fiz eu fiz uma gordura doido para pegar xp que eu tô tentando encantar e eu consegui pegar uma esmeralda eu consegui trocar com o village que eu consegui achar uma vila eu trouxe alguns village para cá pode voltar aqui pra gente quem tiver com porta só ligar aqui né o amarelo também o amarelo do lombe aí o lombe caiu vai vamo lá vai deixar o celular que se inscreva divulga eita zumbi toma tomei um susto eu já tenho uma arrumadinha aqui dentro da caverninha de mineração mano nessa caverna de mineração o bom é que ela tem muito carvão um pouco muito diamante aqui ó coloquei até uns vidros aqui ó tipo mata eita tinha um crepe aqui mano vamo matar esse louco eita zumbi eita mais xp bora vai morre toma toma ai a pravala se estuda eita isso vai me dar um xp deixa eu ver se tem mais bloco tem e uma atriz famosa vai ser julgada pela morte de um jovem na piscina da casa dela vamos colocar morreu uma pessoa na casa da piscina da casa dela e ela vai responder vai ela já acabou sobrando pra ela não tem culpa mas sobrou pra ela a gente já vai contar xp xp vem pra cá xp tá achando que vai fugir é vem ela bateu tanto o cabelo mas tanto que até caiu no palco fabiola ela caiu o joel 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 principalmente você vê essa caverna é muito grande vamos lá ela vai até a camada de ela vai até a camada de essa caverna ela vai até a camada de camada onze орот Ex様, vai até... acho que deve até a ultima camada Você desce várias escadas e tal Vou mostrar pra vocês se eu consegui pegar a esmeralda Aqui mesmo já achei varulho Essas coisas aí Baú de mineração Eu tenho que colocar uns nomes aqui, pessoal, no baú Só eu vou ficar uns episódios sem mexer lá na casa Na casa de minérios Porque eu não Acho que tá lá em cima Tá na casa da árvore, lá em cima Aqui, pessoal Quatro Esmeraldas Eu tenho muito Eu sei que vocês vão estar em dúvida Porque tem muito mapa É que eu tava criando um mapa aqui da Do Daqui da sede aqui Porque eu queria ver Pra não me perder assim, acho que eu tô muito Pessoal, vou ficando por aqui E Se inscreve, divulga Deixa o like aí E se inscreve no meu canal E Falou Daqui da sede Eu tô Tchau.